A incerteza reina entre os canadianos no que toca ao local de trabalho no contexto do Ano Novo. De acordo com uma nova sondagem da Ipsos, metade dos trabalhadores em teletrabalho esperam regressar aos escritórios em 2022. Ainda que o regresso ao trabalho presencial não seja uma certeza, para a maioria dos que estão em casa, uma fatia cada vez maior revela saber exatamente onde prefere trabalhar. Enquanto metade dos canadianos esperam regressar aos escritórios e a outra metade conta ficar em casa, uma maioria de 64% afirma ter alcançado um maior equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal em 2021. De acordo com a Ipsos, os motivos por detrás da preferência de ficar em casa têm vindo a mudar. No início, os canadianos preferiam o teletrabalho por terem medo de apanhar Covid-19 no escritório, mas agora revelam simplesmente que trabalhar em casa é melhor. O inquérito também revela que perto de nove em cada dez canadianos gostaram de estar em teletrabalho em 2021. Por outro lado, 58% sentiram falta de estar com os colegas presencialmente. No último ano, muitos canadianos manifestaram vontade de continuar a trabalhar remotamente. Em maio, outra sondagem sugeriu que quatro em cada cinco inquiridos não queriam regressar aos horários de trabalho pré-pandemia. Além disso, 35% disseram que se despediriam caso os respectivos empregadores os obrigassem a retomar o trabalho presencial. Outro inquérito divulgado em junho revelou que três em cada quatro empresas iriam continuar a permitir o teletrabalho depois da pandemia. Mais de metade dos trabalhadores disseram ainda que queriam continuar a trabalhar remotamente.